Love, 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 o nosso amor é diferente, até paixão envolve Love, 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 love Tá aí demais aí, sucesso, sim, um Ferrari, love, love Aqui no programa Isaac Nascimento Eu e você, você e eu e o sucesso, rolando o som do ar Na primeira da cidade, Rádio Cultura de Guanabir Hora certa pra você Muito bem, agora 20 horas e 18 minutos Eu e você, você e eu, unidos pelo prazer de uma boa música Tá valendo a sua participação, tá ligando aí 3451348 Ou se preferir pelo WhatsApp 991078002 A potência do rádio está no ar Isaac Nascimento Incomparável Alô, alô minha gente de Guanabir de toda a região Sou eu, Edgar Bombranca, seu vaqueiro Forrozeiro e rumeiro federal Eu quero mandar um abraço pra vocês todos Através da nossa Rádio Cultura de Guanabir Estou aqui ao lado do meu amigo Isaac Nascimento Figura boa, coração grande e de grande talento Manda bala, bala Isaac Nascimento Agora tem mão branca É, forrozão, mulher de todo jeito Saia dançando É o maior forrozeiro do Brasil Da linha de gás Ele é mulher Valeu, mão branca Um abraço, meu irmão É, mulher de todo Eu não consigo ser exigente pra mim Ah, é, musica Do jeito que vier